Olá pessoal do SBTinterior.com, muito prazer, eu sou o Kai Esteves, estamos aqui com mais uma entrevista para o portal de notícias do SBT no interior, dessa vez recebendo uma lenda da política brasileira, senador, deputado federal, vereador por São Paulo, agora deputado estadual novamente, né? Sr. Eduardo Suplicy, é um prazer receber o senhor aqui nos estúdios do SBT, seja bem-vindo a Arasatuba, que o senhor já esteve várias vezes, né? Imagino, então é sempre bom recebê-lo aqui. Eu também tenho a maior honra e felicidade de estar aqui no SBT de Arasatuba e ser entrevistado por você num dia muito especial, porque quando cheguei aqui no aeroporto de Arasatuba, agora cedo, eis que havia dezenas de pessoas me abraçando, querendo tirar foto e dando as boas-vindas, então comecei o dia assim com muita alegria já. Muito legal, vou para a primeira pergunta para o senhor. O senhor foi eleito deputado estadual novamente, com mais de 800 mil votos, mas uma votação muito expressiva, muito maior do que o segundo colocado, né? Que foi o Carlos Gianazzi, que teve mais de 275 mil. Queria saber do senhor quais frentes que o senhor vai enfrentar, que o senhor vai trabalhar agora na Lespe, em mais um mandato, agora aos 81 anos, né? Como o senhor vai chegar na Lespe dessa vez? Bem, eu continuarei a batalhar pela instituição em São Paulo, no Brasil, em Arasatuba, pela Instituição Pravaler da Renda Básica da Celerania, projeto e lei que eu consegui fazê-lo aprovar por todos os partidos no Congresso Nacional, primeiro no Senado em dezembro de 2002, novembro de 2003 na Câmara. Estava presente o, então, deputado Jair Bolsonaro, nada falou contra, portanto votou a favor. E, numa maravilhosa cerimônia, onde estava presente até minha mãe, Filomena Matarazzo Prici, também o professor Filipe Van Pares, maior autoridade sobre o termo, e professor da Universidade Católica de Louvain, fundador da Rede Mundial da Renda Básica, ele foi especialmente convidado pelo Palácio do Planalto e, então, diz a lei que a renda básica será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, portanto, como o fazia o Bolsa Família e agora substituído pelo Auxílio Brasil. Mas o Supremo Tribunal Federal, ainda em 26 de junho, 26 de abril de 2021, determinou ao governo federal que precisa regulamentar a lei 10.835 de 2004, que institui a renda básica, inclusive começando a sua regulamentação já em 2022, como o governo está fazendo, mas não inteiramente de acordo com a lei da renda básica. Mas, então, o que eu continuarei muito a batalhar, inclusive como deputado estadual, eu tenho feito palestras pelas mais diversas cidades brasileiras do Estado de São Paulo e do Brasil. E, neste livro, em sua oitava edição, que foi publicada este ano, por ocasião da Bienal do Livro, há uma, a oitava edição, a primeira foi de 2002, mas nesta tem um diálogo meu com o presidente Lula, no dia de meu aniversário de 80 anos, no ano passado, em que eu disse ao presidente Lula, em 70 minutos de conversa, que eu estaria e estou o apoiando para ser o presidente da República, eleito agora dia 30 de dezembro. E ele, daí nós conversamos, tem aqui, foram 70 minutos, tem 21 páginas, que acho que você vai poder ler, onde nós conversamos sobre, desde o dia em que nós conhecemos até o dia, por exemplo, que foi sancionada a lei, e ele me disse que vai, durante o seu governo agora, instituir para valer a renda básica de cidadania. E eu quero aproveitar esta oportunidade para lhe dar, caro Caio Esteves, a edição desse livro, se você não se incomodar, pode ler a minha dedicatória. Claro, claro, eu agradeço, até veio com uma dedicatória que o senhor escreveu há pouco aqui para a gente, e eu vou ler aqui para a gente então. Ao prezado Caio Esteves, possamos, juntos no Brasil e na Terra, possamos, logo no Brasil e na Terra, aplicar os princípios de justiça, e ver todas as pessoas juntas na mesa da fraternidade. Permite-me lhe explicar. Aplicar os princípios de justiça, tais como estão expressos pelo John Rawls, um grande filósofo já falecido da Universidade de Harvard, que em uma teoria da justiça, um livro de 1971, ele diz que precisamos colocar em prática aqueles instrumentos de política econômica que se apliquem tais princípios de igual liberdade, de diferença, de igualdade e de oportunidades. O princípio de igual liberdade diz que toda pessoa, cada pessoa na sociedade, precisa ter um conjunto de liberdades básicas fundamentais, tais como as que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seus 39 artigos, ou como no artigo 5º da nossa Constituição, que fala dos 78 direitos de cada brasileiro e brasileira, que precisam ser estendidos a todos na sociedade. O princípio da diferença, que eu acho muito interessante, diz que qualquer diferença socioeconômica que porventura exista na sociedade, só se justifica se for em benefício dos que menos têm, e de maneira a prover igualdade de oportunidades a todos. Como é que eu explico isso para meus alunos? Na sala de aula, vamos supor que nós aqui constituamos um bom time de futebol, de basquete ou vôleibol, mas nesse time tem alguns craques, como o Pelé, o Garrincho, o Neymar, a Paula, a Hortência e a Marta, e nós vamos conversar com eles e elas e vamos dizer, olha, nós queremos esse ano ganhar o campeonato e queremos, aqui e agora, decidir sobre a remuneração de cada um. Como vocês são craques excepcionais, nós vamos lhes prover uma remuneração melhor do que a nossa, que não sabemos jogar tão bem quanto vocês, mas queremos que vocês deem o melhor de si, portanto vamos, para vocês, definir uma remuneração melhor do que a nossa e de tal maneira que nós vamos ficar satisfeitos porque vocês vão dar o melhor de si e de maneira a prover igualdade de oportunidades a todos, que é o terceiro princípio. E o professor Felipe Vampares, conforme está explicado no meu livro, diz que melhor do que um imposto de renda negativo, exemplificado por John Ross no seu livro, será quando tivermos a renda básica universal para todos os seres humanos, para todos os habitantes do Brasil. E daí tem a segunda parte da dedicatória, que é algo que está presente num dos mais belos discursos da história da humanidade. Eu gostaria que você procure lembrar qual foi aquele grande líder, até designado, laureado com o Prêmio Nobel da Paz, que disse que eu quero que um dia todas as pessoas sejam capazes de se sentar juntas na mesa da fraternidade. Se o senhor puder me ensinar e me dizer, eu agradeço muito. Num dos mais belos discursos da história da humanidade, quando se completaram os 100 anos da abolição da escravidão nos Estados Unidos, diante do memorial de Abraham Lincoln, que havia assinado a abolição da escravidão, e mais de 250 mil pessoas, depois que falaram os principais líderes pelos direitos, iguais para todos e grandes cantores, como Nina Simone, Peter Pond, Mary, John Baez, Bob Dylan, então, cantaram. Daí, então, Martin Luther King Jr. disse, I have a dream, eu tenho um sonho de que um dia, nos morros vermelhos da Georgia, os filhos de ex-escravos e os filhos de ex-donos de escravos serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade. Eu tenho o sonho de que um dia, os meus quatro filhos serão julgados, não pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter e procedimento. Então, eu acho que são ideais que eu tenho, mas, e portanto, eu, na Assembleia Legislativa, estarei percorrendo São Paulo e o Brasil e estimulando o presidente Lula e, como, inclusive, tem muita afinidade comigo, o ex-prefeito, nosso candidato a governador, Fernando Haddad, para que, no Estado de São Paulo e no Brasil, apliquemos a renda básica universal e incondicional. Você sabe que há uma cidade brasileira que está avançada na aplicação da renda básica, que é Maricá, na costa do Rio de Janeiro. Já um quarto da população, 42 mil e 500 habitantes, estão recebendo uma renda básica, paga na moeda social mumbuca, da ordem de 200 mumbucas. Até o final deste ano, passarão a ser 80 mil e poucos habitantes, metade da população, e até 2024, toda a população ali, residente há três anos ou mais, estará recebendo a renda básica da cidadania. Ótimo. Ainda falando da Assembleia Legislativa, Suplicy, a gente sabe que o eleitorado paulista, não diria a sua maioria, mas eu acho que um pouco mais, ele é conservador no Estado todo. Apesar disso, a bancada do PT, ela foi a maior bancada da história agora. com 18 cadeiras. Eu queria saber, o senhor é uma das poucas pessoas que consegue furar, de certa maneira, essa bolha. O senhor consegue transitar em todos os meios. Eu queria saber se o senhor vai usar esse poder de articulação que o senhor tem para tocar projetos na LESP também, se o senhor acha que isso é uma coisa a mais que o senhor pode trazer. Sem dúvida. E eu, na verdade, já comecei esse trabalho. Sabe que, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, nós constituímos um grupo de trabalho para estudar um dos mais complexos problemas hoje da cidade de São Paulo. E, em consonância e somando com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, presidida por Emílio de Souza, Então, nós juntamos as duas comissões, já realizamos seis reuniões, ouvindo os moradores, os comerciantes, os próprios envolvidos com a droga de adição. Estivemos lá, na semana passada ainda, conversando com eles e tal. Ainda ontem, eu escrevi em nome de ambas as comissões uma carta para o doutor Drauzio Varela, que é um grande conhecedor de pessoas que no sistema penitenciário se envolvem com drogas, para que ele nos dê o seu depoimento sobre que procedimentos podemos ter para resolver melhor, levando em conta as experiências do programa de braços abertos do prefeito Fernando Haddad, dos programas que foram instituídos nessas últimas administra-gestões, inclusive do Ricardo Nunes e tudo. Então, aí está um exemplo de como eu vou estar me dedicando. Eu também gostaria de lhe dar o livro que eu escrevi com a Mônica Dallari, minha jornalista, que Um Jeito de Fazer Política, que falam muito assim da minha história, de vida, desde a minha formação, até o prefácio, tanto do Leonardo Boff, quanto do Mano Brown, que é um grande amigo meu. E você sabe que o Mano Brown é um entusiasta, defensor da renda básica da cidadania. porque, inclusive, quando eu, certo dia, estava debatendo um assunto que agora o Tarcísio de Freitas colocou no debate, que ele quer diminuir a maioridade penal de 18 para 16 anos, e eu estou contando, quero lhe contar, como é que no dia que foi apreciado este tema, o que que eu fiz para derrotar e conseguir, sabe como é que foi? Eu falei, olha, eu, eu tenho a convicção de que para evitar a criminalidade, nós precisamos sim estar assegurando uma renda a todas as pessoas no Brasil, e, porque senão, para aquela mulher que às vezes, mãe, que por falta de alternativa, acaba não tendo outra forma para dar de comer a seus filhos, se não vender o seu corpo, ou para aquele jovem personagem dos Racionais MCs, do Mano Brown, que você conhece bem, o homem na estrada que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade, que foi subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais, o dia que houver, para si, para cada membro da sua família, uma renda suficiente para atender as suas necessidades vitais, para si, ele vai ganhar o direito de poder escolher melhor, vai aguardar um tempo com o direito de todos sobreviverem em casa, quem sabe fazer um curso numa instituição e fazer um curso, quem sabe, com o professor Caio Esteves, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, é neste sentido, pois que a renda básica de cidadania de caráter universal vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos, e por isso que eu acredito tanto nessa proposta, e estou tentando combinar com Deus assim para que ele me dê a saúde suficiente para ver instituída a renda básica no Brasil, como eu já vi acontecer em alguns lugares, você já esteve lá? Onde? No lugar onde se pagam dividendo igual para todos. Eu sei que no Alasca existe uma renda básica de cidadania que dá essa oportunidade, há lugares no mundo onde foi instituído e dão muito resultado, né? Exato, em Macau, você está bem informado, você já foi ao Alasca? Não, não, nunca fui, mas eu leio e eu... Que bom, que bom, eu estive lá por sete dias, então vamos supor que você estivesse residindo no Alasca há um ano ou mais, então entre... É a única exigência um ano ou mais, então entre 1º de janeiro e 31 de março, você teria preenchido lá um formulário, eu sou Caio Esteves, resido em tal endereço, se eu viajei no ano passado por tal como eu tive, estou aqui de volta, responde por suas crianças até 18 anos de idade, por elas recebe igual para todos, trabalho aqui no SBT, não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o seu patrimônio acumulado, poucas perguntas adicionais, duas pessoas que lhe conhecem, testemunha, essa declaração é verdadeira, se assim tivesse procedido, ao final de setembro, como este outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária ou por cheque enviado à sua residência, como preferir, lá você teria recebido nos primeiros anos 80, primeiro 300, depois 400, 500 e pouco, em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, foram 3.200 e poucos dólares por pessoa, nesses últimos anos entre 1.000 e 2.000 dólares por pessoa, consequência, Alasca, 1980, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos, hoje, Alasca, com coeficiente de 0,471, o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos e constituir suicídio político para qualquer liderança do Alasca propor o fim do sistema. Eu estive lá por sete dias e conversando com a população e pude ver o quão bem aceito é, assim como também estive em Macau, que desde 2008 está pagando um dividendo denominado Wealth Partaking Schema, um esquema de participação na riqueza decorrente da receita dos cassinos, hotéis, 6% dessa receita vai para pagar a cada morador permanente um dividendo para todos e experiências têm sido realizadas aqui no Um Jeito de Fazer Política eu e a Mônica Dallari relatamos como no Quênia uma instituição formada por quatro formados em Harvard e no MIT nos Estados Unidos formaram um Give Directly dando diretamente uma instituição para fazer experiências de combate à pobreza e ganharam um prêmio da Google das empresas do Vale do Silício e juntaram 30 milhões de dólares e iniciaram experiência notável de se pagar uma modesta renda à população das vilas rurais pobres do Quênia nós descrevemos aí quando fomos lá passamos oito dias no Quênia perguntando nas vilas para as famílias quando vocês passaram a receber 22 dólares por mês adultos homem e mulher passaram a trabalhar mais ou menos há muito mais passamos a plantar aqui muito mais legumes verduras frutas outro que ah eu comprei um aparelho de pesca muito melhor mora perto do lago passei a pescar muito mais outro que comprou uma motocicleta para poder fazer entregas de pessoas e coisas que mudanças houve ah quando a gente chega os 22 dólares para homem e mulher marido e mulher se reúnem e conversamos sobre no que gastar que qual a principal prioridade é a educação de nossas crianças e adolescentes e que que mudanças mais houve ah dez mulheres da vila se reúnem quando vem o dinheiro a gente dá durante dez meses primeiro para uma depois para outra depois para outra uma quantia maior para ela poder comprar uma coisa maior que mudanças houve muito maior grau de autonomia para as mulheres a violência a violência doméstica contra as mulheres diminuiu em 51% a violência sexual contra as mulheres diminuiu em 66% é um impacto né que vai então vai atingindo e trazendo outras possibilidades quando eu apresento a proposta da renda básica para os jovens nas faculdades universidades felizmente a aceitação da proposta tem sido imensa e esses 807 mil e 15 votos tem muito a ver com isso sabe a aceitação dessa proposta sim o senhor falou de jovens acho que até um assunto bacana da gente trazer aqui para o pessoal do SBTinterior.com falar de internet né internet que hoje em dia é essencial até mesmo para a política a gente tem visto principalmente agora nesse segundo turno um embate entre direita e esquerda até com a esquerda muito mais engajada dessa vez e revidando até muitas vezes acusações dando ali a sua versão sobre os fatos sobre determinados fatos envolvendo Lula e Bolsonaro especificamente queria que o senhor falasse um pouquinho desse fenômeno do fenômeno usado na internet para informar as pessoas às vezes até desinformar o que o senhor pensa sobre isso tudo hoje é muito mais fácil você ter acesso a um vídeo a uma notícia como o senhor está vendo o uso da internet o uso das ferramentas para fazer política olha eu acho que nós precisamos tomar muito cuidado especialmente com as fake news eu quero lhe dizer que eu fui em 2014 eu fui eleito em 1990 2006 e em 1990 98 e 2006 eleito disputei 2014 mas naquele ano eis que um dia nas redes sociais do atual presidente Jair Bolsonaro saiu uma notícia falsa a meu respeito qual foi ocorreu na Praça da Sé uma manifestação onde estavam presentes os black blocs e eu subi num num lugar ali onde podia ficar mais alto e comecei a fazer um pronunciamento porque eu sou assim um discípulo de Mahatma Gandhi Martin Luther King e sempre faço referência a como podemos construir um Brasil justo civilizado fraterno por meios democráticos pacíficos e sem violência e lá atrás os black blocs de repente queimaram uma bandeira brasileira e eis que pouco dia depois estava lá uma imagem minha dizendo olha o senador que queima a bandeira brasileira eu protestei veementemente e falei e cruzei com um dia o Jair Bolsonaro entrou lá no plenário do Senado eu disse pra ele como é que se faz uma coisa dessa não faz sentido foi minha assentoria que fez e tal precisa tirar ele demorou pra tirar estou um pequeno exemplo mas e nesta mesma eleição teve um dia que um deputado da Assembleia Legislativa disse assim numa rede de televisão ah esse senador Eduardo Soplicy só defende bandido imagina que outro dia ele havia estado uma jovem dizer que havia sido abusada sexualmente por um policial militar duas semanas depois ela voltou ao quartel e disse que que estava com a cabeça inchada porque não era bem assim que o senador Prisci que tinha estimulado a contar eu fiquei indignado mas isso foi cinco da quarta-feira que antecedeu o domingo da eleição eu só pude ir na segunda-feira no fórum de São José dos Campos onde havia acontecido aquele episódio da remoção de do bairro do Pinheirinho quando a polícia militar cometeu diversos abusos e a certa altura no campo do alemão vizinho ao Pinheirinho três viaturas da rota invadiram uma casa e ali dois do primeiro eles entraram viram um rapaz vendo televisão onde é que está a droga e e ameaçaram de enfiar no traseiro uma vassoura besuntada depois foram até a cozinha um policial foi até lá e e e e tentou levar para o quarto uma moça que era companheira daquele rapaz e e disse e tentou ter relações com ela ela reagiu dizendo olha eu tenho HIV onde mas como você faz relação com o seu companheiro ah eu faço com camisinha onde está a camisinha está no banheiro e entrou no banheiro forçou a fazer sexo oral com ele e no dia seguinte a este episódio alertado por por este fato tão grave eu fui até aquela residência e estava ao lado e eu ouvi isso a Laura Capriglione que era então da Folha de São Paulo hoje é dos Jornalistas Livres e mais a Marlene Bergamo que até hoje é patógrafa da Folha ambas testemunharam este relato daí eu fui até o juiz e pedi para ele estava repetido em três ocasiões diferentes o depoimento dessa moça que sofreu o abuso sexual então dois exemplos de notícias falsas a meu respeito me prejudicando gravemente poderia acertar ainda outros porque em 2018 também houve felizmente dessa vez a minha principal responsável pela comunicação a Mônica Dallari teve uma atenção muito séria para detectar toda e qualquer notícia falsa a meu respeito e esse bom cuidado fez com que graças inclusive as redes sociais que foram muito bem utilizadas desta vez para mim eu cheguei a 807 mil votos e olha a minha campanha foi apenas em 25 de julho que o presidente Lula me chamou e disse Eduardo será muito bom se você puder ajudar o Fernando Haddad a ser eleito governador se tornando candidato a deputado estadual para ajudar tanto a eleição da bancada e depois o governo dele e eu acabei aceitando e no dia 6 de agosto eu precisei fazer uma cirurgia diária então fiquei mais uns 10 dias assim sem poder me locomover muito com cuidados e então eu tive um tempo relativamente curto e a minha despesa de campanha foi da ordem de 350 mil reais deu 0 46 centavos por voto a mais enxuta que fiz ao longo da minha vida política conseguiu muitos votos obrigado senhor esplicio prazer tê-lo aqui se você quiser saber mais notícias sobre o Brasil o mundo é sempre lá no sbtinterior.com também fica atento aí na tela política na nossa coluna de política tá legal muito obrigado e até mais tê-lo